Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ficar a conhecer 7 curiosidades sobre Vandal, médio centro do Sporting Clube de Portugal. Continuem onde, que a seguir à intro vamos ficar a conhecer melhor o Camisola 37 dos Leões. Quando o médio brasileiro dos Leões começou a dar os seus primeiros passos no mundo do futebol, era conhecido por Marquinhos pelos seus colegas de equipe. Aos 16 anos de idade, o médio brasileiro do Sporting passou por Portugal para dar continuidade à sua formação, chegando mesmo a fazer estágio no Seixal, onde chegou a agradar a equipa técnica das águias, mas devido às regras rígidas da FIFA na altura sobre a contratação de jovens extra-comunitários, o Benfica não pôde ficar com o atleta e ao fim de 6 meses regressou ao seu país. O jovem médio dos Leões estava diferenciado pelo Flamengo, mas foi desviado pelo rival tricolor Fluminense, onde se destacou no Sub-20, acabando por ser lançado na equipa principal em 2017 por uma velha cara conhecida do futebol nacional, estamos a falar do técnico brasileiro Abel Drago. No ano de 2014, o médio brasileiro dos Leões venceu o torneio de Colombo Sub-20 pelo Brasil, batendo na final a seleção francesa por 5 bolas a 2. No seu primeiro ano na equipa principal do Fluminense, Vendel realizou 56 jogos e apontou 7 golos. Nesse ano, partilhou o balneário com Gustavo Scarta, e o avançado brasileiro que agora está a fazer correr no Everton da Marco Silva, estamos a falar da Richarlson. O jogador referência do jovem médio dos Leões é Ronaldinho Gaúcho, jogador que acompanhou até o final da sua carreira. Apesar de se dar bem com todos os colegas de equipa, o médio brasileiro tem alguns membros da equipa com quem se dá melhor, são eles Rafinha, Renan Ribeiro, Jefferson e Luís Filipe. E chegamos ao fim da nossa rúbrica de hoje, onde ficamos a conhecer um pouco melhor o camisola 37 dos Leões, o médio brasileiro Vendel. Comentem aí embaixo nos comentários o que acharam destas curiosidades, e estejam à vontade para sugerir qual o próximo vídeo de curiosidades que gostariam de ver aqui no canal. Da minha parte é tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo, e já se sabe, fique onde subscrevendo o canal para ficar a par de novidades em primeira mão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho